Muito bem, a gente está aqui no bairro Vila Nova, nas nossas andanças por aqui, o pessoal assistindo a reportagem chamou novamente com mais problemas que a Corsã tem causado aqui para essa comunidade do bairro Vila Nova 2 em Bento Gonçalves. O problema da Marivane é um pouco diferente, estorou cano, tem vazamento aqui, claro, agora não é possível ver o vazamento porque o pessoal está sem água, mas o que tem acontecido diariamente aqui, inclusive já foi acionada a Corsã, tem protocolo, inclusive a gente vai mostrar este protocolo depois, o pessoal que está nos assistindo, porém não vem nenhum técnico aqui, não há solução nenhuma. Não, não veio ninguém, liguei segunda-feira por causa que com a folia de estar faltando água, sábado faltou a água, eles desligaram e quando ligaram veio com toda a potência, estourou o relógio, bom, tem mais um moço ali embaixo que está com o relógio estourado na casa, dois relógios, a vizinha estourou, o cara veio até arrumar o relógio errado, aí o meu está aqui desde segunda-feira, estou com o registro desligado porque não posso usar a máquina, não posso lavar nada, porque a Corsã não me dá retorno nenhum, e daí eu liguei na terça-feira de volta, que eles tinham 24 horas para vir arrumar, eles pegaram e disseram que tinham sido cancelados, por causa que é 24 horas, dentro daqueles 24 horas eles têm que comparecer aqui, não compareceram, foi cancelado, retornei, ela disse que ia entrar com um ato de, assim, de, que foram, foi cancelado, né, então eu entrei com reclamação, e até agora já é sexta-feira, estou com o registro desligado, mesmo que não tenha água, né, e estou aí, não sei o que fazer, né, depois no fim do mês vem a conta d'água, eu tenho que pagar, se eu não pagar, eles vêm e cortam bem rapidinho, né, em questão de dois minutos eles estão aqui cortando a água. Bom, um outro problema, bem em frente aqui à casa da senhora, a gente vai mostrar, a gente pede até a gentileza que a senhora nos acompanhe, porque aqui, bem aqui onde nós estamos, tem o vazamento, claro, agora aqui não está ocorrendo vazamento, né, porque o bairro está sem água, porém, quando veio um técnico vistoriar uma outra residência aqui próximo, qual foi a justificativa que ele deu para não arrumar? Ele deu a justificativa para a vizinha, que a vizinha reclamou, tem um vazamento ali, moço, ele disse assim, ah, mas não tem importância, é pouco, está escorrendo dentro do bueiro. Negligência do pessoal, dos técnicos que atendem, né, da Corsã, segundo os moradores, pois há um vazamento visível, lógico, a gente não pode ver agora, porque há falta de água no bairro há vários dias já, que o pessoal do bairro Vila Nova 2 enfrenta essa dificuldade, mas quando a água é religada, é retomada, é retomado o abastecimento de água, verte água aqui, e inclusive o pessoal da Corsã, então, os técnicos afirmaram que aqui é um problema pequeno, só que a água sendo desperdiçada aqui, né? Sim, a gente está pagando por essa água, que nem eu digo, eles não pagam água, quem trabalha na Corsã não deve pagar água, né, porque não se importa, o cara dizer que está escorrendo o bueiro, claro, está escorrendo, mas está escorrendo lá porque o vizinho veio ali e fez a água correr para o bueiro, senão estava indo lá na casa dele já, né? Bom, no mundo que a gente luta tanto pelo abastecimento de água, como fica, a gente percebeu que a senhora tem filha, né? Como fica o futuro dessas crianças, porque daqui a alguns anos a água vai ser muito mais cara e pode até ser racionada, e vendo esse vazamento e uma justificativa dessa do pessoal, dos técnicos? Olha, é uma vergonha, né? A gente não sabe nem o que explicar para os filhos da gente, porque nem a minha filha começou ontem para o colégio, tem o uniforme para lavar, sabe? Que criança suja, né? Como é que a gente vai fazer? E ainda os técnicos vêm aqui olhar e dizer que, ah, é pequeno o vazamento, não tem isso. É um vazamento, todo mundo paga pela água aqui. Se fosse de graça, que ninguém pagasse, tudo bem, mas todo mundo paga. Então, é complicado, né? A situação da Corsã está feia a coisa. É o descaso que esta comunidade do bairro Vila Nova 2, em Bento Gonçalves, vem sofrendo. A gente vai continuar acompanhando, peço a senhora que nos mantenha também informado dessa situação. Se tiver que voltar, nós vamos voltar aqui e fazer novas reportagens. Você segue acompanhando, segue curtindo a página Bruno Mesomo News no Facebook, a Rádio Supernova Digital, que a gente vai atualizando o nosso ouvinte, o nosso telespectador sobre esses assuntos decorrentes do bairro Vila Nova 2.